A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia meus amados irmãos e amigos, tudo bem? Que nesta manhã de terça-feira o Senhor Jesus possa te abençoar e te livrar de todo mal. Vamos juntos com mais um devocional meditando em mais uma breve palavra de Deus que está registrada no Evangelho de Lucas capítulo 6 versículo 46 que nos diz assim Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis os que eu vos mando? Amados, esta é uma pergunta que Jesus fez. Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Além de reconhecer que Jesus é o único Senhor salvador, nós precisamos fazer a vontade dele, fazer o que ele manda. E assim de fato, ele será nosso Senhor e consequentemente nosso Salvador. Faça a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus você descobre na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Por que me chamas Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Pensem nisso. Vamos orar? Amado Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro e te apresento a vida de cada pessoa que ver esse vídeo. Ajuda todos a fazer a sua vontade. Ajuda todos a obedecer a sua palavra. Pois só assim, Senhor, vamos ter o melhor do Senhor. Fazendo o nosso melhor para o Senhor da mesma forma. Cura aqueles que estiverem doentes, libertos, oprimidos, salvos perdidos. Abençoa cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Tenham todos uma ótima terça na paz do Senhor Jesus.